Olá a todos, estou fazendo aqui uma divisão de talheres, antigamente a gente fazia essas divisões de talheres com um compensado, normalmente era de 6mm ou 10mm e colocava fórmica, porque esses de prástico acabam estourando tudo e hoje com o MDF é um problema, porque o MDF é muito frágil para isso. Então eu resolvi fazer um somente com 6mm, porque o 6mm ele é mais fino e se a gente tem pouco espaço, se você fizer um pouco mais grosso, por exemplo com 15mm, as divisões ficam muito pequenas. Então só mostrar aqui, quem precisar também de repente fazer alguma arte com MDF e mesmo que vai fazer uma montagem e parafusar, mostrar que é possível furar e parafusar também MDF de 6mm de boa. Nesse caso, para não ficar muito frágil, eu peguei um MDF cru e estou revestindo com fórmica. Aí eu optei em deixar parafusar em cima depois. Aí eu peguei uma placa, fiz a soma de todas essas travessas e uma placa, coloquei uma fórmica e depois com a serra eu cortei. Não coloquei os dois lados com a fórmica, porque tem alguns lugares, por exemplo, que eu preciso parafusar. Eu poderia fazer só colado, mas não é uma boa, ela não vai colar direito, então eu fiz parafusado e assim que eu parafusei eu coloquei a fórmica. Por isso que eu filetarei depois. Esse aqui eu comecei a montar, fiz essa parte primeiro. Parafusei essa parte aqui, esse T, essa e essa. Pus os parafusos depois com ela solta, coloquei fórmica nessa e nessa daqui, as mesmas. Depois foi parafusado nessas outras. Aí esse daqui, essa parte aqui eu coloquei um parafuso por aqui, virei essa peça, um parafuso na parte de baixo, aí dei uma virada e parafusei daqui para lá. Para você colocar duas peças tirando, você faz o furo. Nessa primeira de cá, você pode pôr um furo só, como eu coloquei, ou dois parafusos. Só que aí você põe essa aqui primeiro e depois você gira, coloca esses dois, faça a furação toda antes. Depois você só gira aqui. Aí girou. Como ela vai estar presa no outro lado, dois parafusos ou um parafuso aqui embaixo, ela trava, fica bem. Que legal. Então está aí. Depois pus cola branca e a hora que eu voltei com a cola, a cola, ela sai um pouco, mas ela acaba grudando. Ficou bom. Então fica firme. Tem um parafuso daqui para lá e um outro daqui para cá. Parafuso, vira um pouquinho, já faça o furo, põe o outro, aí quando eu vira ele fecha o parafuso. Pode também fazer meia madeira, fazer um encaixe metade aqui, encaixar também pode fazer dessa forma. Aí, pôs parafusei aqui, esse aqui vem direto, daí estou acabando de montar, só falta colocar esse aqui. O parafuso que eu estou usando é um de 25 por 3 milímetros apenas. Se não, não dá certo. Não tem parafuso mais fino que esse Philips. Pode ser um de 20 milímetros até que vai, você não precisa apertar muito. Mas você precisa dar uma lixada na fórmica? Uma lixadinha de leve na fórmica e colocar cola branca. Cola branca, por quê? A cola branca ela suja, eu consigo limpar. Se eu pôr a cola rápida aqui, ela vai sujar a fórmica, eu não vou conseguir limpar. Então todos esses aqui estão colados. Todos eles estão com parafusos e cola. Eu coloquei dois parafusos, poderia colocar só um, deixar ela dar uma secada aí por uns 15, 10 minutos, mais ou menos ela dar uma estabilizada. Então aí você vê como vai fazer. Essa parte aqui eu parafusei, vou colocar uma fórmica. Pessoal, dá muito trabalho fazer, mas eu tenho divisões de talheres com 20, tem um aí na cozinha que eu fiz de, na reperto de compensar. Tem 20, já indo para 25 anos e está perfeito, não estraga nunca. Esse de MDF, é MDF, mas como eu estou pondo fórmica e vou pôr o fundo depois parafusado, porque muita gente só faz essa grade, põe lá na gaveta e a faca vai entrando por baixo e vai lascando tudo. Então divisão de talheres de madeira tem que fazer bem parafusado embaixo ou colado, porque senão a faca e os garfos vão entrando dentro e vão abrindo tudo. Então uma lixinha aqui, coloquei duas peças só encostadas para facilitar na hora de eu parafusar. Eu gosto de fazer assim que é mais fácil, fica mais firme. E aqui eu coloquei uma broca de 2 milímetros, que é 1 milímetro menor que o parafuso, peguei o escareador que eu tenho desse simplesinho aqui da Makita e mudei a broca. Era uma de 3 que eu usava no parafuso de 4 e com isso eu consigo parafusar de boa. Aqui para montar, pode montar dessa forma, em cima de uma base reta, aqui já está tudo encostado. Já furei aqui, só que tem que tomar cuidado, ele é fininho, se você furar errado aqui vai estufar. Se você não tem as manhas, tem que colocar alguma madeira aqui, só para você direcionar a broca para lá para cá. Faça uma marcação antes, eu fiz uma marcação com a punção, tudo antes. Aí como é que fica a furação, cola branca, ali já tem já. Faça uma marcação antes, eu fiz uma marcação antes. Acerte a peça, se ela ficar um pouquinho fora, você vai ter dificuldades depois para preinar, as peças saem todas fora. A vantagem da cola branca é que você consegue acertar, acertar antes dela secar de vez. A máquina, essa máquina 220, eu deixo em 110, que ela fica um pouco mais fraca e fica bom para pôr esse parafuso, que não precisa de muita coisa. Agora eu vou botar a fórmica aqui, depois colocar o fundo, dar uma prendadinha de leve e pôr a fórmica em volta e por último a filetar em cima. Se por um acaso aqui ficar um pouquinho fora, você precisa acertar, se você tiver as manhas, depende de como, por exemplo, numa parte aqui que tem 3, 4 lados, você não vai conseguir, porque a hora que você preinar em um lugar vai estourar no outro. E onde tem uma parte só, você pode preinar, sempre é favorável para não quebrar. Se por acaso não tem como, uma lixa, pode ser uma lixa grana 120, 150, aí você pode usar uma, põe uma, aqui tem um, isso aqui tem que ser uma coisa reta, né, uma fraquinha reta, em cima da lixa. Só tomo cuidado não fazer ondulações aqui, ó, comer demais, tá? Aí dá para acertar tranquilo, sem estragar a peça. A peça aqui já devidamente parafusada e colada, eu coloquei alguns parafusos em alguns pontos, onde normalmente a faca, as facas, elas costumam bater aqui dentro e abrir. Como aqui eu não, eu fiquei com medo de só deixar colar, coloquei alguns parafusos, ó, em alguns pontos. Nas bordas eu coloquei parafusos não, porque a hora que eu colar a fórmica aqui, ó, a hora que eu pôr a fórmica aqui, ela gruda nesse topo e aqui já trava, não tem muito problema. Quer dizer, tem cola, cola branca, colei tudo com cola branca, passei a lixa nos vãos aqui, ó, e coloquei cola branca. E uma dica aí para você não errar o furo, ó, não, porque é muito pequeno. Coloquei a peça, coloquei o fundo, coloquei este, dois parafusos aqui e um aqui segurando no lugar certinho. Parafusei, sem a cola, lógico. Depois vim aqui dentro, risquei toda, toda ela dessa forma aqui, ó. Aí eu fiz com a punção, marquei o, onde ia o buraco assim, ó, igual se está aqui, ó. E aí eu furei daqui para lá. Depois de lá para cá com a, já escariando, para pôr os parafusos. Aí você não erra, porque é muito fino. E tem que furar no, no prumo. Furou torto, vai, vai estufar, ó. Nenhum estufado, tudo parafusado. Aí é só, agora já, já está certo para colar. Usei aqui, ó, presente do meu amigo João Petim para preenar aqui, ó. Ajudar para preenar. Legal, gostei. Então, colar as bordas aqui para depois colar essa parte de baixo. Colar de baixo por último, porque quando a gente puxa, normalmente vai tirar da gaveta. Porque isso aqui sai de dentro da gaveta. Você puxa, acaba lascando aqui. Então eu vou pôr a de baixo por último. Depois, por último, a placa todinha tampando isso aqui, ó. Vou fazer sem emendas. Aqui já devidamente colei as fórmicas de lado. Aqui eu coloquei o fórmico em prástico mesmo. Assim, esse prástico é o que a gente compra do tamanho de uma chapa de fórmica. Então, eu preferi colá-lo dessa forma. Colei depois de colocar aqui, ó. Porque essa peça normalmente se arrasta, como eu já falei, e acaba rasgando, né. É. Acaba lascando aqui a fórmica. E aqui, ó. Colei e não quis fazer as emendas. E eu poderia filetar tudo isso daqui antes. Mas, como eu ia ter que pôr a fórmica antes, para esconder os parafusos, ia ficar o escuro da fórmica. Então, acabou filetando tudo depois. Então, eu peguei um pedaço, como esse material é barato, eu peguei um pedaço, dá uma mão de obra danada. Mas, fica um serviço melhor. E aí, eu colei um pedaço inteiro. Aí, com o estilete, cortei um pouquinho maior aqui, a olho mesmo. Você pega o estilete. Não precisa marcar muita coisa. Você dá uma dobrada aqui, que você já vê. Aí, você pega aqui, ó. Tira um pouco maior. Se quiser, se não, faz igual esse. Se não, precisa tirar. E, eu não gosto de passar o estilete aqui, ó. Como eu já expliquei em vários lugares. Eu gosto de deixar um pouquinho, alguma coisa, para ela movimentar aí. E, depois, passar a lima. E, você tem duas opções. Fazer dessa forma aqui, ou só faz um buraco aqui. E, eu ia refilar com alguma outra coisa. Então, eu preferi pegar uma tupia para fazer isso aqui. É mais uma opção, se alguém precisa fazer. Só que a tupia, se eu pegar a tupia só aqui, a hora que vem aqui, ela tomba. E, ela tem um rolamento. Tá aí, ó. E, eu parafusei uma plaquinha fininha. Dei uma chanfradinha nos cantos aqui, para ela não enroscar quando pegar aqui, ó. Quando pegar nas outras partes. E, eu já tenho aqui dois furos que tem uma rosca. E, eu faço, é plástico mesmo, mas tem uma rosca aí. Eu coloquei aqui dois parafusos. Fininha, não tem muito problema, porque, quando eu vier com ela aqui, ó. Se eu tiver com ela sem a... Ela tomba. Aí, ó. E, como aqui é maior, eu coloquei para pegar nessa parte aqui todinha. E, ela não vai... Ela... Esse coisa é um pouquinho mole, mas não dá problema, não. Porque, eu seguro só em cima dela, então... Não vai ter muito problema. Porque, se eu tombar muito isso para cá. Quando eu tombo, a fresa pode pegar e estragar a peça. Já olhei, essa fresa aqui, ela fica um pouquinho, coisa de meio milímetro, para mim, depois passar uma lima devagarinho. Ou uma lixa. E, sempre que você for fazer isso aqui, não deixa a... Deixa o rolamento mais próximo da borda. Quanto maior o rolamento longe da borda, a hora que você der uma tombada, ele vai desbastar mais, aí ele vai estragar a peça. Quanto mais perto do rolamento, melhor é. Essa tupia, ela é 220, não tem o recurso de regular a velocidade. Como isso aqui é um plástico, mesmo se fosse uma fórmica, aí eu liguei no 110, ela gira um pouco menor. De vez em quando eu uso assim, nunca deu problema. Aí é... Passar... Na peça. Primeira vez que eu faço isso aqui, o que acontece? Ela está derretendo o plástico e ele está começando a enroscar aqui. Então, vou ter que dar um jeito de dar uma limpada, para continuar. Bom, dando uma dica aí, tentei deixar uma velocidade menor, mas não é legal, porque ela gruda muito a fita aqui. Na velocidade normal, quando 220, a velocidade vai aumentar, né? E aí ela já não pega tanto. Outra coisa, estava muito próximo, como eu falei, muito próximo, fica perto desse espaço que tem entre o rolamento e a peça. Aí o que acontece? A cola pega, então aumenta um pouquinho, não tem jeito o que fazer. Aí fica melhor. Como eu falei para vocês, eu quase não fiz peças assim com o plástico. Então, estou vendo os prós e contras que acontecem, e aí eu já alerto vocês para não acontecer. Então, vamos lá. Tá aí. Agora aqui é limar só e depois passar um lixinho. Isso aqui não é bom passar lima com ele logo depois, se você colou, porque eu gosto de colar com a folha um pouco úmida, ela movimenta. Então, se a lima é de um lado, ela fica indo para lá. Então, é bom fazer isso aqui de um dia para o outro. Deixa secar bem, ela se movimentar e você passa a lima. Ela vai ficar muito mais firme e não se movimenta, não deixando o topo do MDF aqui, no caso, se faltar um pouquinho de folha de nada, que você não consegue ver, mas pode ser que entre a umidade. Então, é melhor fazer um dia depois. Deixa secar bem e passa a lima depois. E aí 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 O que é o que é o que é?